Porque vai começar a aula, e começou... Team Liquid Astralis, que jogo podia ser a final do Major isso aí, né? Porra, a Liquid vende, a Legião da Massa, a NaFly, o Judeu Zoador, Grimm, Stitch, o que e ele? Não, professor Girafalem! Brasil! 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 Ah, é deles, C4 plantada? E a Astralis vem de Lucky, Config, Glaive, Blame em XY! Vai pra lá, vai pra cá, desistiu do que tava indo, e já voltou pra onde nunca foi, o Config tá ali no bomb, vai ter que ter retake, ó, já conseguimos ganhar um espaço importante, cai pro bomb, o Steel só não pode morrer, clica na bomba, exatamente, ó, clica na bomba, teu defuso tá sendo dado, ó, ó, meu Deus! Meu Deus, beleza, porra! É isso que eu tô falando, Steel, e opera ele, você é um monstro, cara, é um monstro, saco! Toma! Que beleza, professor! E ainda matou o cara da AK! Não, aí, aí, NaFly, aí, NaFly! Beleza, Elixão! Não, Elixão! Beleza, Steel! Beleza, Green! Aqui é tudo nosso! Três segundos, me berre! Tá aí, ó! Mas esse mundo, ele existe, velho! Ó, 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 ó! Olha como esse mundo existe, é 4x0, cara, 4x0! Aqui é 4x0 e não tá nem clicando o time da Liquid, da Siles, olha aí, ó! Quase, ó, só não pode perder um Echo! Perder um Echo! Perder, mano, perder um! Não! Ai! Essa flash não perdeu, não! Estou doendo o Echo, tá vendo? Esse, esse que é o flop, cara! E aí, eu tava na rampa de AW e o Crash tava ali fora de AW! E aí, eu olhava pro Crash e falava, Crash, é melhor guardar! Esse backup de duas AW não vai dar bom! Aí, a gente sempre sonhava e o round, às vezes, é... Quando, quando encaixa, encaixa! Beleza! Ó, ó o Elijão! Olha o Elijão, como ele joga o fino! Olha o Elijão, 5x1, vou fechar as apostas! Não, não tá de brincadeira esse time da Liquid, hein! Apostas estão encerradas! Encerradas as apostas! Ixi! Cara, você tá dando uma charge... Porra, Cacher Beaver! É você, Cacher Beaver! Caralho, velho! Caralho, mano! Que liquidificador, né? Porra! 5x1, velho! Que beleza, velho! Porra, os caras não estão trocando com o Grimm, hein! Porra! Que beleza, velho! Porra! O Cacher Beaver tá dando personal training lá na Europa? Porra! Que beleza, cara! Minha, fácil! Estranho, né? Olha lá! Puta merda! Olha o... Tá! Que beleza! Na Fly... Cara, tá um calmo, velho! O Glaive passou por fora! Esperou errar! Vem a Smoke! Vem a Flash! Fallen consegue a kill! Vamos saindo! Que beleza, Steve! Que beleza! Não, calma! 1x2! Grimm, Fallen! Beleza! Grimm! 7x1! Eu tô falando... Ai, Grimm! O Grimm já foi! Beleza, Steve! Ele conseguiu a segunda kill! Foi bem difícil ali pra ele conseguir! O bom é que agora, né? O Na Fly, ele não tá de AW, então esse backup, ele é viável! O Fallen entra primeiro ou o Fallen vem abando que nem o Simple? Eu não sei! Vai jogando HE no Cat, cai agora, ó! O Na Fly consegue aqui um x3 com o Na Fly! Que beleza de backup, ele chão! Beleza, Fallen! Jogamos fino, cara! De forma adulta, né? Beleza, Na Fly! Ai, vazucano, cara! Tá ótimo, tá ótimo! 2x2 tá ótimo, tá ótimo! Grimm, Fallen! Fallen, Grimm! O Grimm hoje tá com a mirazinha como? Quente! Ó! Passa, passa, passa! Ai, passa! 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 Mais uma! Passa! Toma! Você vai pulando, Fallen! Você sabe o que você precisa fazer! Você entra pulando aí, cara! Que nem um coelho! Vai, Fallen! Vai pulando, Fallen! Não, aí já estamos perdendo muito tempo, Fallen! Aí, ó! Vai pulando! Pula mais! Pula mais! Beleza, é isso! Era isso! Era isso! Era tirar a mira pro Grimm matar o cara, defusar a bomba e tá lá! E tá lá! Voltaremos mais forte em 2022, né? É um ritmo ali de férias antecipada, né? A herói que eu acho que entrou nesse ritmo, tá ligado? Porque a gente já tá no dia 3 do 12, velho! 3 do 12! 10x1! Principalmente... Pior que o gordão tá certo! 11x1! Tudo! Tudo! Sabe tudo! Tudo que esses caras precisavam ter feito? O que eu suspeito que eles não fizeram? Era ter confiado no verdadeiro! Cara, eu tenho certeza, velho! Era só... Ou eles terem um técnico no controle, resolvendo as merdas, ou confiar no verdadeiro. Falar assim, cara, vamos ganhar, vamos perder, mas vamos ganhar ou vamos perder confiando no verdadeiro? O que esse cara falar pra nós? Ó, nem o cameraman, você falhou miseravelmente, muitas vezes, por não ter confiado num lunático, né? Não que o Fallen seja um lunático, mas às vezes, porra... Às vezes, quantas vezes, um amigo seu, uma amiga sua, não falou, pô, vamos lá, vamos fazer isso, vai dar bom, confia. Olha, podia ter sido a ideia que te deixou milionário, por exemplo. Mas podia ter sido a ideia que te mandou pra cadeia, né? Então, 12, Liquid, 1, Astralis, né? Ganhando ou perdendo, aqui talvez era o caso de ter confiado no verdadeiro, velho, né? Dificilmente você vai parar na cadeia confiando no verdadeiro, dificilmente, cara. Eu acho que as chances são bem remotas, velho, são bem remotas, né? 12x1 é duro, cara. Acertou o tiro, ele acertou no pé do XY. 12x1, tá até estranho isso daqui, velho. Ai, quando apagar essa... Quando acabar esse smoke, vai ser, ó, ó. Olha aí, que beleza, deu pelijão, deu pelijão. Ô, vamos, vamos matar a cobre e mostrar o... Cameraman, vou te falar, viu, cara? Não vou te falar nada, cara. Não vou te falar nada, porque... Porra, cara. Impressionante, né? Aí. A gente só queria ver um pouquinho aí do round, né, Cameraman? Porra, cara. O Glaive, o Glaive apostando na sua UMP, né? A UMP, que antes de ser a arma assinada, né? A assinatura do Liminha, é a assinatura do Glaive. O Glaive é um dos jogadores que ama, né? Do profissional, competitivo aí. Ele ama muito. A situação do Glaive, ela tá complicada. Mas agora ela é real. Agora ela é real. Porque o Fallen tá de AW e o Glaive praticamente acabou de ganhar esse 1x1, ó. Ó. Praticamente não é com certeza, né? Então tá lá. 14x1. É isso. É, ó a câmera aí, ó. Beleza. Beleza. Como é que é? Beleza não põe a mesa, não é alguma coisa assim? Ó aí, ó. Ó aí, ó. É bonitão? É bonitão. Mas toma 16x1. O que que adianta? Tá aí, acabou. 16x1. Que beleza, hein, cara? A Liquid é isso aí que você tá vendo, hein? Ó, o Stewie. Tá puto. Pô, agora nós tá de TR. O TR na Mirage eu acho agradável, ó. Beleza, já foi o Glaive. A gente tá aí, um pra cada lado. Vai olhando de um lado, vai olhando do outro. Lucky tá na areia. Vamos olhar areia, rapaziada. Vamos olhar areia. É comer o Stewie. Porque eles precisam da... Ó, matar o Stewie, senão o round deles não anda. Aí. Você sabia disso, Stewie. 2x4. A bomba já tá plantada. É boa. É boa, é boa. Aqui o round já tá... Não, não dá cara. Deu a cara. Toma. Ó, você aí. Ó, aí. Meu Deus. Machuca. O Config já tá pegando aí, ó. A parte do caminho de rato. Ai. Caiu o Fallen. O Elite tá ali de olho. Adulto, Config. Olha como foi adulto agora, ó. Recuou pro Bomb B ainda. Nossa, caiu atrás dele. O Na Fly caiu no caminho de rato. Não conseguiu pegar aqui o pra cima do... Ah, agora pega pra cima do... Que isso? Que isso, Na Fly? Plantando. Ele não dá cara. C4 tá pra ele, ó. Ai. Opa. Tira a cara. Tira a cara. Que beleza. O Na Fly é muito inteligente. Você vê? Ó, é muito inteligente. Beleza, velho. Beleza. Ai, nossa. C4 plantada. Já vai guardar o XY. 4x2. Ah, aqui foi o X9 de gordos. Porra, cara. Que pilantragem. Olha o Elige. Olha o Elige. Não é à toa que é o melhor do mundo, cara. O Steel, ele vem pra esse duelo? Esse... E aí ele vai. Ele vem e ele vai. Ele vem e ele vai. Esse duelo, cara. Ele é um duelo complicado de ser feito, né? Mais ou menos... Não que eu jogue que nem o Steel, né? Mas é um duelo que, por exemplo, na trem eu gosto... Eu gosto... Eu gosto muito de fazer esse duelo. De te procurar, né? Procurar o X1. Procurar o contato. Impor... Impor a... Impor a minha gameplay em cima do adversário. Né? Impor o meu ritmo. Caramba, se encaixa. Nossa, na Fly. E quê? Caramba, na Fly. Você é muito rato, cara. Porra. Nossa, mano. Se fosse... Se o... Se o XY estivesse streamando agora... Porra, tu ia falar que esse cara era ghost. Que o cara... Nossa senhora, velho. O que o na Fly fez agora, velho? Acabou pro round, né? Olha o Steel. É isso que a gente tá falando. Botar na roda. Chamar pra dançá-lo. Dibriar o adversário. Não deixar guardar. Punir de tudo que é lado. É disso que a gente tá... Disse o Little Lima que pegou um Uber. De... Acho que foi da... Da GC Masters, né? Da... Da... De Sorocaba. Ele pegou um Uber pra cá e... E aí ele dormiu de boca aberta. E aí tava o ar-condicionado ligado. Beleza, na Fly. E aí ele... Tá com dor de garganta. Que beleza, cara. Ali tá jogando um fino CS, né? Um fino CS, cara. E aí... Dei uma zoada na garganta aí do... Já jogou uma, duas, três granadas. Ainda tem mais seis. Caiu o Lucky. O Blame F devolve no Na Fly. O Na Fly conseguiu ali uma boa kill. Ainda mais que... Beleza. E aí cai pra dentro. Cai pra dentro desse bombe. Era o config ali de scout, ó. Caiu pra dentro do bombe. O X-W1 vai abrindo. O X-W1 matou um. Já foi treinado. O Glaive mata o falem pelas costas. É 2x2. A B ainda não é nossa. C4 vai ser pega agora e plantada. A gente sabe que tem esse jogador nas costas. Vai comer mercado? Ó. Comeu mercado e vai embora. Pica a mula pro bombe B. Não. Pica a mula pro bombe A, ó. O Glaive tá girando. Olha como os dois... Inteligente o Glaive aqui, né? Ele faz essa leitura de que os caras vão na A. Se eles plantam na B mesmo, ia ser legal. Mas nem tudo é fácil de ler aí. Sem o radar. Sem raio-x. Sem minimapa. Sem dó. E aí... 8x7. Quem vê aí o Valorant Masters aí. Tava no jogo da Kate. Tamo junto. Sejam todos muito bem-vindos. O Elijão da Massa. Já leva o Blaymeth com o FIG. Mata o Elijão. A gente faz informação. XY. XY com o FIG. O round fica bom pra eles, hein? A B é deles. C4 plantada. Aqui não esperem por facilidades, velho. Aqui não esperem facilidades. Essa C4 tá na caverna. O Fallen tá ali, ó. Na uma kill grátis do Gilzão. Uma kill grátis. Depois acabou morrendo. O Grimm. Ele pode ser aí, ó. Identificado também a qualquer momento. O Steel vem pela base. O Elijão mata. Deu HS, hein? Deu HS. O Grimm chegou ali, fortalecendo. Contribuindo com o time aí da Liquid. O Blaymeth vem por trás. Dá uma chacoalhada. Mata o NaFly. 3x2. Só que os dois têm tempo. Já cai o Blaymeth. Olha aí que round bonito. Olha que round bonito, cara. Botou o prato do almoço. É dinamarquês, velho. Tô falando. É muito... Põe no Fallen, cara. É muito comprometimento, velho. Olha aí, ó. É muito comprometimento. É muita ética, cara. É muito... Olha lá. É muita ética. Não tem o que fazer, velho. Quando você é ruim... Quando você é ruim... Leva isso pra sua vida. Quando você é ruim... Você tem que fazer... E falado assim... Rapaziada. Rapaziada. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Mas... Eu tenho um pedido. Um pedido. Um pedido. Tem o The Last Meme. Quando tem o Vantá. Olha lá. Ó. É Team Play. É... Pô. Vai recuar. Vai recuar. Acredita? Vai recuar. Olha lá. Pô. Tá 5x3. Olha lá. Que beleza, cara. Que beleza. Olha. Porra. É bom demais. Olha aí. Calma. 3x1. Calma. Tava certinho, velho. Aí. Tão parado. Os caras não vão achar esse round, não, né? Os caras não podem achar esse round, não, velho. Não acha. Não acha. Ó. Matou e recuou, cara. Matou lá. Ô, professor. Sim, professor. Sim, professor. Tá aí, ó. Que beleza, cara. Que beleza. Vai ter a entradinha B. A entradinha B é no Fallen. Olha o Fallen. Olha o Fallen. Olha. Põe no Fallen, cameraman. Pelo amor de Deus. Obrigado. Porra. Tão entrando no bombe do cara, meu irmão. Aí, ó. Pra ligação. Nossa senhora. Beleza. Vem. 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 Ó. Vem. Não. Ô, Steel. Você... Ah, quem tá vivo. Toma, Marreque. Toma, Marreque. Olha onde o Fallen já tá. Único erro, cara. Único erro, ó. Ó. Deitou. Tem um cara na areia ainda, ó. Ó. Ah, Steelzão. Pô, beleza Steelzão. Beleza Steelzão. Olha aí, que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Ó. Tá tranquilo. Tá em casa. É 2x1. Ó aí. Que uma beleza. 14x10. O único... Olha a foto do Glebe, né? Ó o Glebe de AW. Puta. Que beleza, Glebe. Que beleza, cara. Você joga demais, velho. Que beleza. Que beleza, Glebe. Puta que fácil. Não fazendo parecer uma geladeira. Não fazendo parecer... Porra, cara. 15x10. Não fazendo... Mas, velho, olha pra você e fala... Ó, olha lá. Olha lá. Não anda com os nóia. Tá lá tu, andando com os nóia. Ah, não faz isso. Não sai sem moletom. Tá lá lá. Tu, tu, sem moletom. Aí quando vê, tu tá preso. E resfriado ainda. 15x10. 4x3. Toma, Glebe. Acabou. Não deu graça. Não deu graça esse jogo. Não deu graça. Começamos de ter se comunicar. Não existia o mundo, cara. A Astralis não teve chance, ó. Acabou. Eu não sei se pode isso. Eu não sei se pode isso. Olha. Eu não sei se pode isso. Eu não sei se pode isso. Eu não sei se pode isso. Obrigado.